Música Moda foda essas biques no strip de Elas cultem minhas grill, grill, bebe do meu link É malala na sisi, gasta do meu din Joga-me fora, eu tô chique, chique, limitado green Hoje eu tô meca, ela sabe que eu sou sete Ela gosta de sexo, eu gosto também Corre notícia da minha vida, é bandida Ela sabe que sou artista, então vem que tem Frente diante delas, eu sei que sou Depois do baile, ela dá um show Diz que é inocente, nem é nada, eu sou Quebra tá na base, eu empurro ego Gostosa demais Tapa na raba, aquela fica louca Ela quer sentar pro pai Só porque ouve o meu nome na boca Gostosa demais Tapa na raba, aquela fica louca Ela quer sentar pro pai Só porque ouve o meu nome na boca Motherfuck, essas beat Quer entrar no camarim Motherfuck, essas beat Só quer escutar todinho Motherfuck, essas beat Quer entrar no camarim Motherfuck, essas beat Só quer escutar todinho Gwinn 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 Yeah, yeah, yeah Motherfuck, essas beat No strip team Elas ultimas Gwinn Bebe do meu linds É malala na sisi Gasta do meu ds Chega-me fora Eu tô chic, chic Limitado Gwinn Hoje eu tô meca Ela sabe que eu sou sete Ela gosta de sexo Eu gosto também Corre notícias Da minha vida bandida Ela sabe que eu sou artista Então vem que tem Pronto diante delas Eu sei que sou Depois do baile Ela dá um show Diz que é inocente Não é nada Eu sou Quebra tá na base Eu empurro é gol Gostosa demais Tapa na raba Que ela fica louca Ela quer sentar pro pai Só porque ouve o meu nome na boca Gostosa demais Tapa na raba Que ela fica louca Ela quer sentar pro pai Só porque ouve o meu nome na boca Motherfuck Essas beat Quer entrar no camarim Motherfuck Essas beat Só quer escutar todinho Motherfuck Essas beat Quer entrar no camarim Motherfuck Essas beat Só quer escutar todinho Ouve o meu nome na boca Ouve o meu nome na boca Miga e sangue Miga e sangue Legenda Adriana Zanotto